Pessoal passando aí, entrada de Itaporanga da Juta Pessoal da Juta Qual que é o próximo ponto com o piloto? Entrada de Aracaju Quatro quilômetros? Entrada de Aracaju, vai 23 quilômetros Isso aí pessoal Entrada de Aracaju, como o piloto falou, 23 quilômetros Distância Aracaju, BR duplicado Abraço aí pessoal, até mais